Ao meu lado, ela que vai à frente da bateria da Castelo Há quantos anos você vai à frente da Escola de Samba Castelo na bateria? Como uma grande bateria, boa noite Boa noite, é um prazer estar falando com vocês Quero antes de tudo desejar boa sorte nessa nova jornada À frente da bateria, 15 anos Em 2010 eu completei 25 anos de Escola de Samba Castelo e 15 anos à frente da bateria E à noite de hoje você veio buscar esse certificado em reconhecimento de quem? Do nosso querido Vadão O Vadão reside em Ribeirão Preto, tem vários compromissos Ele é o grande caco da Escola de Samba Castelo São várias pessoas que compõem, são vários intérpretes O Vadão é um deles e todos eles juntos Eles trazem uma força muito grande para a Escola de Samba E é uma honra estar recebendo em nome dele, com certeza Obrigada Mônica de Colau